Na linha da grande área, Lucas corta mais uma vez. É agora. Rafael, Rafael, cercado, dois, três, quatro jogadores. A inversão, pra fazer, pra fazer, pra fazer, vai fazer! Gol no Palmeiras! Um suporto inacreditável! Uma vitória histórica do Palmeiras, num segundo tempo todinho do Rosário Central. Dentro da área, tá lá! A Leone teve calma, tranquilidade, botou lá dentro, dois para o Palmeiras. Zero para o Rosário Central. De novo pra você, a Leone. A loucura do torcedor palmeirense! Bom pessoal, sobrevivemos aí, a partida de ontem. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas situações envolvendo jogadores, envolvendo comentário de vocês no vídeo de ontem, que foram muitos comentários. Eu não esperava que aquele vídeo teria muitos comentários e muitos acessos, até por conta da maneira que ele foi feito. Mas teve, teve bastante comentário, muitos concordando, alguns discordando e alguns até me xingando, né? Enfim. Vamos aqui começar a falar sobre os jogadores em si. O Fernando Pras. O Fernando Pras não é novidade para ninguém, que ele vem decidindo partidas para a gente desde o ano passado. Eu queria fazer uma comparação aqui, que o São Marcos, o nosso querido Marcos, ele nasceu aí, esse apelido nasceu de jogos como esse. Mas talvez não tanto assim, né? Eu não lembro de nenhum jogo que o Palmeiras sofreu tanto para conseguir uma vitória dentro de casa, uma pressão tão absoluta do adversário. Mas o São Marcos nasceu de jogos assim, que o Palmeiras muitas vezes ganhou por conta dele. Ele decidiu o jogo sozinho, isso é um fato, pegando pênaltis, fazendo várias sequências de defesas, né? Então o Fernando Pras, ele é de longe o jogador mais importante desse time, é o jogador mais decisivo desse time, que em hora decisiva ele não treme, ele pega pênalti, ele faz gol de pênalti, enfim, ele dispensa comentários. O Cristaldo, não é um jogador de fato excepcional, eu acho que ele não é um jogador que tem o apoio unânime da torcida, mas ele dá uma movimentação diferente para o ataque, ele consegue se movimentar melhor do que todos os outros atacantes do Palmeiras. Talvez o poder de finalização dele não seja melhor do que o do Barrios, não seja melhor do que o do Alexandre e até do Rafael Marques, mas a movimentação que ele traz para o setor ofensivo, na minha visão, não sei o que vocês pensam a respeito, é melhor do que os demais. Então, além disso, ele não desiste. A jogada do gol, ele persistiu até o final e conseguiu fazer o gol na raça e ele já vem fazendo gols assim e mesmo sendo reserva ele consegue ser o jogador ano passado que decidia partidas, que fazia bastante gols, que foi também destaque aí na artilharia do time e esse ano já fez dois gols, já começa também a se destacar junto com os outros centroavantes do Palmeiras. É a minha opinião, não sei a opinião de vocês, minha opinião, eu manteria o Cristaldo porque ele consegue dar essa movimentação diferente e consegue dar a marcação na saída de bola. Não aconteceu ontem porque o time não avançou em momento algum, mas ele consegue fazer isso. Sobre o Thiago Martins, zagueiro. O Thiago Martins, eu acho que de todos os testados foi o que passou mais segurança. O jogo de ontem foi atípico, mas ele se manteve bem. Ele até levou algumas bolas nas costas dele, só que a gente tem que atribuir isso ao sistema defensivo por um todo e não apenas ao Thiago. Enfim, a minha opinião é que o Thiago Martins também foi bem e é um jogador que merece uma sequência de jogos aí, pelo menos no Paulistão, para o Palmeiras ver se pode ou não contar com o jogador. Na minha opinião ele foi muito bem, eu não sei o que vocês pensam a respeito. Deixe aqui nos comentários. Falando agora sobre o jogo de ontem, tentar pautar com um pouco mais de paciência, confesso para vocês que assisti o jogo novamente. Assisti o primeiro e o segundo tempo, conversei com alguns amigos que foram no estádio. Eles me passaram que o Marcelo Oliveira a todo momento falou com o time e isso não foi mostrado muito na televisão, foi poucas vezes que foi mostrado isso, que ele gritava com a equipe, que ele mandava a equipe sair da área. E é disso que eu estou querendo falar aqui. O Marcelo Oliveira não é um mau treinador, é um treinador que passou por outras equipes e quem que não lembra daquele Curitiba que ele fez jogar tão bem, só que ele tinha o Everton Ribeiro ali como jogador que cadenciava aquele meio campo, que puxava aquele time. No Palmeiras, além dele não ter esse jogador, esse meia, ou de não colocar, que pode ser o caso do Alione, ele não consegue extrair dos jogadores aquilo que ele quer. Então se ele ontem no jogo mandou o time sair a todo momento e o time não saiu, ele não tem comando técnico do time. Ele não consegue extrair dos jogadores. Não é um problema que ele é ruim, que ele é péssimo. Não, porque se ele ganhou dois brasileiros ele não é ruim, ele não é péssimo. Mas ele não consegue extrair, assim como outros treinadores que passaram pela Palmeiras. Agora eu pergunto pra vocês, sabendo disso, você é o Paulo Nobre, você mandaria o treinador embora? Ele tem uma multa de 4,5 milhões aí, atribuída no seu contrato. E as opções que a gente tem pra substituição, pra substituir ele, eu acho que também não mudaria muita coisa. Se colocaram o Cuca aí. O Cuca ganhou uma Libertadores, assim como o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. Eliminando adversários nos pênaltis, ganhando jogos no final. Enfim, o que vocês pensam a respeito? Já peguei vários comentários aqui, que mesmo com a vitória do Palmeiras ontem, muitos torcedores se mostraram insatisfeitos com o Marcelo, e eu faço parte disso daí. Mas acredito que a culpa não é de toda dele. Talvez os jogadores não compram a ideia que ele põe em campo, eu não sei. Enfim, eu não tô no dia a dia do Palmeiras, eu posso aqui analisar pelo que eu vejo em jogos, pelo que eu vejo em treinamento. O Marcelo Oliveira não consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Agora eu queria separar aqui, pra comentar sobre os comentários de vocês. De fato, eu não achei que aquele vídeo, ele traria tantos comentários assim, e trouxe. Foi um vídeo que eu uso, muitas vezes eu uso o canal como um desabafo, e o vídeo de ontem foi assim, e talvez não seja o último vídeo que seja assim também. E eu queria pautar aqui, alguns concordam, outros discordam, mas alguns faltam com educação, né? E eu nunca fiz isso com ninguém aqui, eu nunca peguei um comentário, por mais estranho que seja, ou porque tá faltando, porque tá com erros de português. Eu nunca expus ninguém assim, e algumas pessoas vêm até o canal, que é um canal público, até onde eu quiser, ele é um canal público, eu posso tornar ele a não ser mais público, a privar os comentários, é de total direito meu, porque eu não sou obrigado a ser xingado aqui por conta da minha opinião. Se você não concorda, é só você comentar, colocar a sua visão, e ela vai ser respeitada por mim, e deve ser respeitada pela maioria. Eu não vou colocar aqui as tirinhas, porque eu acho desnecessário. Teve um que me chamou de hipócrita, porque em 99 o Palmeiras ganhou vários jogos nesse sentido. Eu não lembro de nenhum jogo que o Palmeiras sofreu tanto, que o adversário foi absoluto, enfim, não é questão de hipocrisia, amigo, é questão de realidade. Ontem o Palmeiras tomou uma aula de futebol, ganhou o jogo, e talvez é isso que faz o futebol tão extraordinário, um esporte tão surpreendente, porque ninguém colocaria ontem o Palmeiras como vitorioso da partida ao seu final. Talvez um empate do Rosário, porque o Palmeiras sofreu uma pressão para isso. Em 99 o Palmeiras ganhava alguns jogos, alguns não, muitos jogos com bola aérea, mas o Palmeiras não sofria essa pressão que sofreu. Poderia não jogar muito bem e decidir jogos no final, mas essa pressão não. Então não é questão de hipocrisia, é realidade. Outro aqui colocou que o Marcelo Oliveira, ele discorda da minha opinião, e que o Marcelo Oliveira, ele manda os jogadores, é o que eu acabei de falar. O Marcelo Oliveira, ele manda. O Marcelo Oliveira tem comando, ele não se priva daquilo que ele quer. Ele fala com o time, eu vejo isso. Os amigos que vão ao estádio, vê também, eu ia ao estádio. Hoje eu não vou, porque se eu for para o estádio, eu não coloco o vídeo pós-jogo aqui, só consigo colocar no outro dia. O que eu via ano passado, é que ele realmente cobrava do time, só que ele não consegue extrair, ponto. É isso que eu queria colocar, ele não consegue extrair. E pessoal, o vídeo foi isso. A minha opinião ontem e hoje, após assistir o jogo novamente, é que o Palmeiras, ele puxa o time para a sua linha de defesa. As linhas, elas não avançam e elas não conseguem povoar o campo adversário. Então é por isso que a gente tem tomado pressão de times no interior e é por isso que o Palmeiras tomou a pressão ontem. O que ele precisa fazer aí, já que ele vai continuar no comando da equipe? Conseguir marcar a saída de bola, jogar no campo adversário. É isso que o Palmeiras precisa. Essa é a minha opinião, sincera. Não estou sendo hipócrita, estou falando aquilo que eu penso. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por ter assistido. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. A minha continua sendo a mesma. Tamo junto, até a próxima e valeu. Atento o Fernando Pras, aponta ali para o canto, indica o canto esquerdo ali dele para o Rubem. Autorizado, bateu, espera! O Fernando Pras! Defendeu o Pras! Acabou a decisão na semifinal da Libertadores!